Hoje nós tivemos uma reunião muito importante para os moradores do conjunto habitacional Ana Márcia Fiusa. Nós tivemos a presença do prefeito Helder e dos beneficiários desse conjunto para fazer o sorteio do lote das casas do novo conjunto, para que eles possam conhecer as moradias, para que a gente possa dar entrada junto ao corte do cartório, fazendo assim a sua documentação, para que eles possam passar a ser proprietários dessas novas residências. Nós podemos ouvir o compromisso do prefeito Helder. Hoje nós já estamos tendo nas casas a ligação de água. Estamos esperando que sejam colocados os postos para que eles possam futuramente, já com o documento de posse de suas casas, solicitarem energia. Então nós queremos agradecer o compromisso do prefeito, do vice-prefeito, junto à política de assistência social, à política de habitação do nosso município. E a gente pode ver um trabalho incansável para que essas 50 famílias possam receber o mais breve possível a sua moradia. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por ter realizado esse meu sonho, agradecer a toda a gestão, ao prefeito Zé Helder por ter realizado esse sonho, não só meu, como todas as minhas colegas também, que nos esperavam até hoje. Obrigada a todos. Eu recebi o número da minha casa, estou muito feliz, quero agradecer primeiramente a Deus, segundo ao prefeito Zé Helder, a gestão todinha, todo mundo que colaborou com ele, para dar esse sonho, realizar esse sonho da gente, e a gente está muito feliz. Obrigada Helder, obrigada a Deus, obrigada a todos vocês. Já sorri de novo, governo de paz alegre, faz mais para o povo.